Salve comunidade, de boas! Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre a default e especificamente a gente vai mexer com o background do nosso jogo, o fundo do nosso jogo, e pra isso a gente precisa entender uma parada dentro da default chamada de tilemap. Esse é o rolê. Top? Então partiu. Aqui na default a gente tem já os nossos componentes. O nosso jogo tá bem simples, né? Na verdade só tem um personagem ali no estado dele de ido ou parado, sem fazer nada. E eu quero colocar um fundo aqui já pra começar a aparecer o jogo de fato. Pra fazer isso, a gente vai criar um novo componente aqui, uma nova pasta dentro da pasta component, e eu vou chamar de background. Dentro dela eu vou adicionar a pasta assets, como a gente vem fazendo. Então eu vou colocar aqui uma pastinha marota chamada assets. Pronto. Aí sim, dentro da assets a gente vai fazer um rolê bem interessante, que é pegar o nosso tile source. Então a gente precisa de um tile source. Então eu vou colocar o tile source aqui, que é a nossa origem do tile para criar um tilemap, que é pra desenhar esse fundo aí, escolher como que vai ficar esse fundo. Então nesse tile source eu vou chamar aqui também de background, lembrando que é sempre colocado o sufixo, a gente não precisa colocar background, underline, tile source, algo do tipo, porque a default já faz isso pra gente. Tá criado o rolê e pronto. Só que precisamos de uma imagem. Então se a gente precisa de uma imagem, tá faltando adicionar aqui na pasta assets. Inclusive tá no lugar errado, deixa eu mover aqui o nosso tile source. Então dentro dessa pasta assets, eu vou pegar aqui nas nossas pastas, cadê a home, tá em parte de documents. Se você não baixou os pixels ainda que a gente tá usando por esse jogo, embaixo do like tem um link aí pra você já baixar bem de boa. É de graça, você pode também, sei lá, escolher aí. No primeiro vídeo dessa série, eu mostrei como você pode baixar do Felizona. Então essas são as imagens que nós temos. Eu quero uma delas só, eu quero só esse background por enquanto, só o purple. Você pode escolher aqui o que você achar mais legal. Vou clicar, arrastar aqui pra trás, deixa eu puxar aqui pra direita pra ficar mais fácil, arrastar e colocar dentro da pasta assets. Bem simples e feliz assim. Beleza? Eu não gosto de letra maiúscula em nome de arquivo, então eu vou tirar aqui e deixar só P minúsculo ali, só o nosso purple maroto. Agora sim, o nosso tile source, eu consigo referenciar a imagem. Então deixa eu pegar aqui a purple, dá um enter. Aperto F, e aí o mapa já mostra aqui. O problema é que a nossa imagem é 16 mais 16 e 62, mas 64, 64, né? 64 e 64. A gente tem que mudar aqui a largura e a altura de cada quadrado. É só um que a gente tem no nosso tile source, é um tile source bem simples, é uma única imagem, nada demais. Agora sim, a partir desse tile source, a gente consegue desenvolver ali o nosso tile map. Então no tile map, a gente vai escrever aqui com o mesmo nome, background, a gente vai ver aqui nas propriedades que ele pede exatamente o tile source, tá vendo? Então eu vou selecionar o nosso tile source chamado background e vou dar um enter. Pronto. Eu dou um F, nada aparece, aqui só tem um grande quadrado, né? Nessa primeira layer, é aqui que a gente desenha o nosso mapa, na verdade nesse caso o nosso fundo que a gente quer colocar no nosso jogo. Se você ver aqui, você está realmente mexendo com alguma coisa. Eu vou diminuir com o scroll, o tamanho, vou diminuir bastante, para você conseguir enxergar. Vai demorar um pouquinho. Olha lá, diminui. Repara que agora está separado exatamente a partir do nosso tile source, que é de 64 para 64, esse quadrado aqui, beleza? Exatamente esse quadrado. Se você der barra de espaço, ele mostra para você todo o seu tile source, que no nosso caso é um único elemento, é um único quadrado, beleza? É exatamente esse. Se a gente der uma olhada aqui no nosso personagem, deixa eu apertar o barra de novo, nosso personagem, o nosso tile source aqui é um pouco mais complexo, são vários quadrados. Se a gente tiver utilizado ele, na hora de apertar o barra, aparecia cada uma das posições aqui do Widow. Não é o nosso caso, então a gente vai ficar com esse rolê aqui mesmo, que é essa estrutura marota aqui de um quadrado só, que é o que a gente precisa. E agora eu vou desenhar esse quadrado aqui para a gente. Eu vou apertar o mouse, o teclado do botão, do scroll do mouse, vou clicar em arrastar e vou começar a desenhar. Eu vou desenhar aqui do quadrado 15, eu acho que é um background, 14 até o, vamos dizer, o 30 aqui, até o 25, vai, 25 é aqui, até o 25. Putz, escrevi uns quadrados para fora aqui, para fora da nossa área de tela. Como é que eu removo esses quadrados? Você vai apertar o shift e clicar, é o shift? Ixi, não lembro, acharam que era o shift. É o E? Eita, esqueci. Shift E? É shift E, desculpa. Nem é o shift, nem o E. É o shift E. Você aperta shift E, aí você vai selecionando. Só que tudo que você clicar agora apaga. Então você tem que apertar a barra de espaço de novo, selecionar o quadrado que você quer, no seu tile, inclusive. Aí 25, 24, aqui ó. Lembra que aparece aqui em cima, qual a célula que você está. Agora sim. Agora eu posso diminuir o scroll aqui, diminuir o zoom no scroll, posso selecionar tudo de novo. Olha lá, feliz da vida. E aí é só pintar no modo vamos que vamos. Eu ia falar outra palavra, mas vamos que vamos. Aí eu vou pintando aqui, e nosso fundo está feito. Um fundo grande o suficiente para eu acho que colocar no nosso jogo, e se não for, eu te mostro como a gente resolve lá no jogo. Ou a gente muda o nosso tile aqui, que é esse aqui, nosso tile map, ou a gente pode adicionar só dois backgrounds no jogo. Sem problema nenhum, a gente segue feliz da vida. Eu vou salvar, vamos ver se vai legal agora. Agora a gente tem que colocar esse background no nosso jogo. Mas para colocar no nosso jogo, como tudo que a gente vem fazendo, ele precisa ser um game object. Então eu vou realmente criar também aqui, igual a gente criou, vou clicar com o botão direito, new, opa, botão direito aqui, para você conseguir enxergar e minha câmera não ficar na frente. Botão direito, new, e a gente coloca aqui o nosso game object, que é uma das primeiras opções. Eu vou chamar também aqui de background. Vou dar um enter. Agora sim, esse game object, a gente tem que relacionar com ele um add component, que a gente quer o tile map, e dá um enter. Aí eu dou um F, já mostra ali o nosso fundo legalzão. Agora vamos lá, vamos para o nosso jogo de fato. Então aqui no nosso main, a gente tem a main collection. Eu quero adicionar aqui, além dos dois heróis que a gente colocou, eu vou deletar esse segundo, não faz nenhum sentido, era só para explicar, e vou clicar com o botão direito e vou adicionar um game object. Aí a gente adiciona o nosso background, e dá um enter. Já está legal ali, né? Para você ter bastante cuidado, repara que já está atrás, mas é sempre interessante a gente mexer com o posicionamento do eixo Z. A gente tem o eixo Z aqui maroto, é o do position. Não é nem do rotation, nem do scale, é do position. O do nosso personagem, a gente quer ali na frente. Então eu vou colocar aqui, como citando na frente, um, para colocar ali na frente, e esse daqui vai ficar no zero. Aí a gente tem a garantia que o personagem sempre vai estar na frente. Beleza? Vou salvar, salvei o personagem, salvei na verdade o main collection, está salvo, e vou dar um CTRL B. Vamos ver se já resolveu. Olha lá, já resolveu. Está vendo? Esse é o fundo do nosso jogo, já está tudo resolvido. Se eu realmente deixar em tela cheia, também está ali bem tranquilo. Nosso personagem com fundo, top. Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo, como mexer ali com o nosso tilemap de uma forma simples. Ainda por enquanto de uma forma simples. A gente vai desenhar o chão, e aí as coisas vão ficar um pouco mais complexas no nosso rolê. mas isso vai ser nos próximos vídeos, beleza? Aí você vai ver a interação, a inclementação de tudo. Então por enquanto, repara que a gente só reviu um pouco de conceito. A gente criou um tilesource, a partir do tilesource colocou um tilemap, a gente viu um novo conceito que é o tilemap para desenhar fundo. É assim também que você desenha o chão do cenário, alguma coisa, alguns componentes, e nada muito complexo mesmo, né? Bem de boa, bem feliz. Top? Beleza, isso que eu queria te passar nesse vídeo é mais o conceito do tilemap mesmo, espero que você tenha entendido, é um conceito interessante. A gente reenterou ali o conceito do gameobject e do tilesource que a gente usou na hora que a gente foi criar o nosso personagem. Top? Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar talvez aí com chão, colisão, e por aí vai. Beleza? Valeu, obrigadão por todo, por assistir o vídeo aí, né? Buguei aqui. Lembrando que sempre as referências do meu estudo estão aí debaixo do like para você. Obrigado mesmo pela postura até o final do vídeo e até o próximo. Falou, tchau, tchau.